Música É, mas assim que a sessão foi encerrada, o RDTV flagrou quatro deputados voltando ao plenário e assistindo por várias vezes a matéria exibida pela TV Centro América com gravações que podem comprometer o ex-colega de plenário, hoje conselheiro do Tribunal de Contas, Sérgio Ricardo. A gravação mostra o suposto envolvimento do conselheiro na aprovação do projeto que criou 65 cargos na Defensoria Pública em troca de favores ao Defensor Público-Geral do Estado, André Luiz Prieto, que está afastado do cargo pela Justiça. Música Música